Música Hoje trago-vos um tema que acho que vão gostar bastante. Eu estive a fazer uma pesquisa sobre as viagens que eu já fiz, sobre viagens que quero fazer. Espero muito que vocês gostem e bora lá começar que são 50 passos e eu falo mais que o nome da Coca-Cola, então vai demorar. Vamos lá! Oi! Hoje o vídeo é para falar de coisas legais aqui da Alemanha. Sim, na Alemanha tem coisas muito legais. Algumas pessoas ficam curiosas para saber como que eu faço para ficar cada vez mais bonita, cada vez mais atraente, cada vez mais assim desejada. Boas malteses e malteses! Estou aqui hoje para falar sobre uma rede social intitulada por... Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Vocês pensavam que havia acabado, né? Mas não acabou não, gente. Música Música Música